Olá, gente! Tudo bem? Bom dia! Eu tô indo agora na fisioterapeuta, doutora Mayara, para mais uma sessão de drenagem. E é isso, gente! Daqui a pouco eu chego lá e eu gravo mais. Tchau, tchau! Quase chegando na doutora Mayara para mais uma sessão de drenagem. E é isso, gente! Tô quase com cinco meses pós-operatório. Cheguei aqui, gente, na doutora Mayara e estou aguardando ela para o meu atendimento, né? E é isso! E é isso, gente! E é isso, gente! E é isso, gente! E é isso, gente!